Música 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 Que foi o granidor Que foi o granidor Que mandou ele Sou fiel e eu vou dar E agora é Sofia Roja Sofia Sofia Roja Sofia Sofia Roja Vainha vainha que Para toro que Só que eu não acredite Também não esque Vainha vainha que Para toro que Só que eu não acredite Para toro que Vainha vainha que